Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Michele, sou psicóloga na Oncocamp, e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é extremamente importante, não só para os nossos pacientes, mas também para os profissionais de saúde que estão acompanhando pacientes nessa trajetória de cuidados. A saúde mental e emocional durante o tratamento oncológico. A gente vai discutir também alguns sinais e sintomas que podem indicar que a saúde mental de uma pessoa está mais vulnerável e precisa de mais atenção. A princípio, nós precisamos considerar que junto com o diagnóstico de câncer, a pessoa passa a enfrentar diversas mudanças na sua rotina. Ela passa a enfrentar também novos desafios em relação à sua saúde física, nas suas relações familiares, nas suas relações socioeconômicas, e isso também acarreta num sofrimento emocional mais acentuado. A saúde mental, então, se torna parte essencial desse tratamento, influencia diretamente até na qualidade de vida desse paciente e nas respostas desse tratamento também. Ou seja, o paciente que não recebe suporte emocional durante o tratamento oncológico, provavelmente vai desenvolver uma fragilidade maior em relação aos efeitos colaterais desse tratamento. Hoje, a gente considera dois sintomas psicológicos comuns, que são a ansiedade e a depressão. Ansiedade e depressão, juntas ou não, têm a capacidade de desregular os nossos hormônios. Então, isso altera até a química do nosso cérebro. Então, os hormônios desregulados têm um alto poder de impactar e afetar o nosso sistema imunológico. Então, esse paciente vai se tornar mais frágil durante o tratamento, já junto com as medicações que ele está fazendo uso, somada com essa situação emocional nova. Então, nós, psicólogos e profissionais da saúde mental, temos condições de oferecer um suporte, tanto para o paciente, quanto para o familiar, que também acaba sendo envolvido no processo de cuidar. Então, a gente tem a proposta de oferecer psicoterapia e outros tipos também, grupos terapêuticos, outras formas de manejar esse cuidado. E o nosso objetivo principal é desenvolver junto com esse paciente novas estratégias de enfrentamento, resiliência, regulação emocional e até mesmo a gente consegue, muitas vezes, ressignificar essa experiência. Então, a gente consegue ajudar o paciente a lidar com o estresse, com a ansiedade e também com outras situações emocionais que podem surgir durante o tratamento. Bom, nós temos também que frisar que é muito importante estar atento aos sinais que a sua mente dá sobre o seu corpo. Então, o paciente pode apresentar um estado de desânimo mais acentuado, pode indicar que ele não está muito motivado para o autocuidado, isso pode impactar na adesão desse paciente ao seu tratamento. Então, quando esse paciente apresenta esses sintomas, o indicado é que a gente busque um profissional de saúde mental para poder oferecer uma melhora nessa qualidade de vida, porque aí a gente vai ver em muitos casos, um paciente que tem alterações de sono, a questão do desânimo, irritabilidade, nervosismo constante, pensamentos que são majoritariamente negativos. A gente vai ver também alguns pacientes que vão apresentar uma dificuldade maior em concentração, então, de realizar suas atividades diárias, um isolamento social e outros sintomas que podem surgir também. A gente precisa lembrar que isso é tudo muito subjetivo, então, é diferente para cada um. Durante o tratamento, é comum que o paciente enfrente também o medo do desconhecido, a ansiedade em relação ao futuro e até mesmo uma tristeza, né? Tristeza é muito comum, ela vem, ela vai, a gente tem que tomar cuidado para não confundir tristeza com depressão. É muito importante que a gente reconheça que os nossos pacientes vão experimentar novos sentimentos e que eles não vão ter ferramentas a princípio para lidar com tudo isso, né? Então, a gente vai cuidar dessas emoções para que a gente consiga promover o melhor domínio desse paciente em relação aos seus sentimentos. Então, esse mês de janeiro, que é o janeiro branco, a gente vai dedicar a conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental. E lembrar também que cuidar da nossa mente é essencial em todas as fases da vida, mas especialmente durante um tratamento oncológico ou de uma doença crônica ou de uma doença ameaçadora da vida. É importante também a gente aproveitar essa oportunidade para destacar como a saúde mental é parte importante e integrante do processo de tratamento e de cura, porque assim nós vamos conseguir alcançar novas formas de olhar para essa questão do adoecimento. Não focando só no adoecimento, mas focando na integralidade da pessoa. Além dos psicólogos, a equipe multidisciplinar, que pode incluir nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, educadores físicos, enfermeiros especializados, pode ajudar o paciente a ter esse olhar mais global da sua situação de saúde. Cada membro da equipe vai desempenhar um papel importante para proporcionar um suporte abrangente e considerar não apenas a doença em si, mas também o impacto nas diferenças áreas da vida que o paciente pode estar passando, né? Então, se você é um profissional de saúde, fique atento aos sinais e sintomas que seu paciente pode trazer em relação à saúde emocional. E para você que está passando por isso, você precisa lembrar de que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Você pode buscar apoio e suporte na equipe de cuidados que está prestando a assistência e também em pessoas queridas da família, né? A gente pode pensar em integrar algumas práticas mais adequadas, pensando em proporcionar qualidade de vida, como a meditação, o exercício físico na rotina, cuidar da sua alimentação para que esses efeitos colaterais sejam menos danosos. Então, você pode conversar com os profissionais que estão te acompanhando, discutir as opções de terapia e também de exercícios, né? E vocês podem também buscar falar sobre como você se sente, tanto com os seus familiares quanto com os seus profissionais de saúde que estão prestando a assistência. Nós vamos aproveitar esse mês de janeiro também para continuar espalhando temas sobre a importância de cuidar da nossa saúde emocional. Nós vamos usar esse mês para ser uma conscientização. E eu acho muito importante também que a gente não pense nisso apenas no mês de janeiro, que a gente continue ao longo do ano todo espalhando e conversando sobre a importância de cuidar da nossa saúde emocional. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Até a próxima!